Sem direito a desfecho feliz, alguns personagens enfrentarão a prisão e morte em Terra e Paixão. Os escritores Valsir Carrasco e Thelma Guedes têm total liberdade para determinar o destino do casal de antagonistas em Terra e Paixão, pois a trama televisiva é uma obra de ficção. No entanto, seria desejável que Irene e Antônio recebessem punições exemplares pelos diversos crimes brutais cometidos ao longo da narrativa, culminando em suas respectivas mortes na prisão. Agradeço de coração se deixar um gostei nesse vídeo, se inscrever e deixar um comentário. O advogado criminalista Paulo de Jesus, de 43 anos, esclarece que, para cada homicídio simples, a pena varia de 6 a 20 anos de prisão, segundo a Justiça. Em casos de homicídio qualificado, como os perpetrados pelos personagens na novela, a sentença pode chegar a 12 a 30 anos de reclusão. Além do assassinato de Agatha, cuja autoria permanecerá em suspense até os momentos finais de Terra e Paixão, a dupla de vilões já acumula uma extensa lista de crimes a serem julgados. Irene deve responder pelas mortes de Daniel, Ernesto, Dalva e Sidney. Apenas por esses crimes, ela poderia enfrentar uma pena de 120 anos, sem considerar as tentativas de homicídio contra Caio, Aline, Sidney e Agatha, sendo o sequestro desta última um agravante. Irene ainda é acusada de fraude na suposta compra de terras e incêndio criminoso. Homicídio está previsto no artigo 121 do Código Penal, caracterizando um crime doloso contra a vida. Considerando as circunstâncias da novela, estamos diante de homicídios qualificados, hediondos, explica Paulo de Jesus, que leciona direito penal na Unisantos, Universidade Católica de Santos. Ele destaca que, no julgamento de homicídios, a forma como o crime é cometido é avaliada, especialmente se for cruel e envolver relações afetivas entre o assassino e a vítima. O emprego de veneno, fogo, asfixia, tortura, explosão é considerado cruel. Podemos qualificar isso como motivo torpe, que é repugnante. E há também um motivo fútil, que é a ausência de motivo ou um motivo banal, acrescenta o advogado. Com base nessa explicação, é possível antever uma pena máxima para Antônio, que ordenou os assassinatos de Samuel, Isabel e Breno, acumulando uma possível pena de até 90 anos de prisão. Os crimes de perseguição e ameaça têm pena variando de 1 a 6 meses de reclusão, e os ataques a Aline e Vinícius, por não terem sido concretizados, podem ter redução de pena. No caso de uma tentativa de homicídio qualificada, a pena pode chegar a até 10 anos. Antônio também é responsável pelos sequestros de João e Aline, além da tentativa de estupro contra a Mena. Corrupção de agentes da lei e desacato à autoridade estão entre os crimes atribuídos ao fazendeiro. A pena máxima para Antônio pode ultrapassar 150 anos de reclusão. Se a vítima do sequestro for menor de 18 anos, a pena não é de 8 a 15 anos, mas de 12 a 20 anos. O tempo é um fator relevante, especialmente se for superior a 24 horas, esclarece o advogado criminalista. Quanto aos executores dos crimes, como Ramiro, não há perdão mesmo que expressem arrependimento. O Jagunço é coautor de pelo menos três assassinatos encomendados por Antônio, além de seu envolvimento em uma série de crimes para encobrir quem sabotou o carro usado por Daniel. O fato de ele estar se redimindo não o isenta de responsabilidade criminal. Contudo, se ele confessar, pode haver uma redução de até um sexto da pena. Se a pena for de 30 anos, por exemplo, isso resultaria em uma diminuição de 5 anos, conclui o criminalista Paulo de Jesus.